E aí pessoal, estamos aqui em Mariópolis, as terras das uvas, que é a capital da uva. Aqui na região o pessoal produzem muitas uvas, grandes parreirais. Inclusive tem a festa da uva aqui que acontece nos meses de janeiro. Convido você a vir comigo, fazer um tour aqui. Vamos estar passando pela avenida principal aqui. Entramos num trevo, agora vamos sair lá no outro trevo. Aqui tem, como eu já havia dito, tem uns parreirais que o pessoal produz e muito ovinho, suco de ovo. Mariópolis fica próximo a... Pato Branco. Aproximadamente aí 20 quilômetros. Chegamos a Pato Branco. Agricultura aqui é muito forte. O que movimenta aqui mais é o pessoal do interior, de agricultura. Ali reto na frente, ali está o Lago Municipal. Já estivemos gravando aqui, já temos vídeo no canal aqui do município. Vou estar deixando o link aqui na descrição. Onde a gente gravou aqui os pontos ali do Lago e a Igreja Matriz. Contamos um pouco da história aqui da cidade também. Vou estar deixando o link aqui na descrição, então, se você quiser estar conferindo. Aqui estamos bem no centro do município. Tchau. 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 Uma cidade muito calma, pouco movimento. Estava interditado ali o calçadão, porque o pessoal está efetuando ali a limpeza, estão lavando o asfalto ali. Tchau. 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 Vamos lá. Essa é a avenida principal aqui, a Avenida Brasil. Aqui já temos o acesso ao outro trevo. Aproveito aqui para convidar você que ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho das notificações. E nos acompanhe aí nos nossos vídeos. Aqui nesse outro trevo tem um trator ali muito antigo, foi colocado ali por um dos pioneiros aqui da cidade. Quando emancipou-se o município aqui, eles já colocaram o trator ali e encontra-se até hoje ali. Aí já chegamos na BR novamente. Dê acesso a Pato Branco ou Clevelândia, Palmas. Isso aí então pessoal, esse foi o município então de Mariópolis, no sudoeste do Paraná. Não esquece de deixar o seu like para ajudar no crescimento do canal. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.